Rita Pereira anunciou no início desta semana que está grávida, através de um vídeo publicado nas redes sociais. A atriz veio agora agradecer as milhares de mensagens de carinho recebidas. As redes sociais não servem apenas para mostrar, servem também para trocar carinho, amor e boa energia. E foi isso que senti da vossa parte. Vocês como verão-me. Muito, muito, muito obrigada pelas mensagens carregadas de felicidade e verdade, escreveu Rita Pereira. O namorado, Guilherme Lali, aproveitou também para agradecer. Obrigado pelas vossas palavras simpáticas.